Fai, 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 fia que eu vou, Fui, fai, fai, eu vou, Me não vou, fiquem, ma, honra, E eu, fai, 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 eu vou, Fai, 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 f Tô aqui como se há Que nem nada perto do lar Oi, ao mês, se eu vou falar Tô aqui, se não vai nadar Tô aqui, se não vai nadar Na que lá, ó, a ilha e cá Oi, ao mês, se eu vou falar Tô aqui, se não vai nadar Tô aqui, se não vai nadar Tô aqui, se eu vou falar Amém. 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 Amém.